Fala galera do canal, tudo bem? Primeira coisa, quem não for inscrito, se inscreve, dá um like, dá um joinha aí, tá? Aciona o sininho aí pra receber novos vídeos aí. Muito obrigado por se inscrever, tá? Se inscreve no canal. Cansado de fazer força pro macaco, né? Esse macaco que é terrível pra você usar ele, que é o famoso macaco, sofana, né? Esse macaco aqui tem vários carros, tá? 70% dos veículos tem esse macaco aqui. Como ele funciona, o ganchinho dele aqui, ó. Quando ele começar a ficar pesado, você vai engatar aqui pra fazer a manivela, né? Com a própria chave de roda. Aqui galera, ó. Ah galera, eu tô de máscara aqui por conta da pandemia do coronavírus, tá bom? Se proteja, use máscara, fique em casa. Ó. Aí eu tive uma ideia legal galera, aqui, vou apresentar pra vocês aqui, ó. Uma parafusadeira comum. Ela tem revesto, né? Uma chave a 6mm na ponta. Ó galera, que legal, ó. Esse capo aqui é normal, tá? Ó, 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 que legal galera, ó. Aí você vai falar, mas não vai conseguir levantar o carro não. Levanta até 2 toneladas, tá? Sem fazer pô, só que legal. Vamos ver na prática como é que funciona? Vamos lá, cheio de enrolação. Galera, aqui é a caixa do carro. Todo carro tem a caixa, né? Ela é louca. Muita gente coloca o macaco sem ver. O que acontece? Na hora de levantar o carro é pesado, amassa a caixa. Então você presta atenção, aqui embaixo tem o lugar certinho de ser pro macaco, tá? Eu vou ajustar aqui na posição certinha. Uma parafusadeira comum e levanta até 2 toneladas. Olha que legal galera, ó. Ó. Que da hora, hein galera? Olha aí, ó. Que legal. Vai baixar a reversa aqui, ó. Ó. Travou, tá vendo? Vamos pra frente novamente que eu vou... Eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá vendo? Como trocar a pastilha do... De freio, né? Do Onix. Com ABS, tá bom? Você vai livrar aí o que? 150 reais de mão de obra. Olha galera, ó. Ó. Que da hora, hein? Lembrando galera, se eu for tirar o pneu de qualquer vez, Veículo. Tira fora. Pega o pneu e joga embaixo, tá bom? Em direção da bandeja do carro. Por quê? O macaco costuma deslizar. Se ele deslizar, você vai estar protegido, o carro não vai cair no chão. E nunca deixa as pernas embaixo do carro, tá? Use sempre um tapete de borracha, porque ele não vai deslizar. Parafusadeira aqui, mais uma vez, dá um like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir meu vídeo, ok? Até o próximo vídeo.